E agora tem novidade no Bahia Motor, a Honda CBR 1000 RR chegou a Fireblade, hein? E olha, muitas novidades em termos de tecnologia e Selma Moraes foi conferir tudo de perto. São 26 anos de história, quase meio milhão de unidades vendidas no mundo. Eu estou falando da CBR, tá? Agora, a CBR 1000 Fireblade, essa daqui também tem história. E para contar melhor a história desta moto e o porquê dessa moto ter tanta evolução tecnológica, nós estamos aqui com o Alfredo Guedes, assessor técnico da Honda. Alfredo, é impressionante o avanço tecnológico das motocicletas como um todo, mas essa daqui, ela dá um banho de tecnologia. Sim, exatamente. Essa geração, podemos dizer, que é a mais tecnológica nesses 26 anos de história da CBR, que nasceu como 900, em 1992. Passou por evoluções, onde no começo a tendência era redução de peso e aumento de potência, mas com essa nova geração, o pacote eletrônico que foi incorporado a esse conceito, formou o que nós chamamos de controle total. Alfredo, mais uma coisa, ela diminuiu o peso, 15 quilos, e aumentou 11 na potência. Impressionante. Exato. Então, redução de 15 quilos, cada ponto dela foi estudado para diminuição de peso, diminuição de massa, concentração de massa no centro de gravidade, e em termos de performance, ela entrega 11 cavalos a mais. Se a gente fizer uma conta da relação peso e potência, ela tem quase que um cavalo de potência para cada quilo dela. Com tanque cheio. Com tanque cheio. Esse voo tanque vazio é mais de um cavalo para cada quilo dela. E o mais importante é que nessa geração, o controle eletrônico agora é total. Controle de potência, controle de torque e tração, controle de freio motor, até o ajuste da suspensão eletrônico na versão SP. Olha, impressionante. A gente estava conversando aqui nos bastidores, quando você está num veículo, hoje a tecnologia nos carros está demais. A evolução tecnológica da indústria automobilística é muito grande e muito rápida, mas você não tem ideia, você não tem noção de como você pode colocar esta moto para pilotar do seu jeito, do jeito que você quer. Porque ela traz uma série de opções já fixas, mas você tem o seu modo de pilotagem. Vamos explicar isso para quem curte moto, Alfredo? Exatamente, você explicou muito bem. Ela tem a possibilidade de você escolher um dos cinco mapas que você pode ter programados nela. Três, como você falou, já estão pré-estabelecidos. Seria o track, para você fazer track day em pista, onde ela libera praticamente a performance máxima. O widening, que é para a estrada, onde você vai andar, por exemplo, numa serra onde você pode se divertir um pouquinho mais com curvas mais esportivas. Ou no dia a dia, no street. Então, por exemplo, pegou um trânsito congestionado, está chovendo, aí ele faz o controle total de potência, de torque. Mas, além dessas três mapas que já vêm pré-estabelecidos, você tem duas possibilidades do seu gosto pessoal. Então, você pode escolher um dos cinco modos de potência, um dos dez modos de controle de tração e um dos três modos de freio motor para fazer a sua configuração pessoal. Você pode fazer isso em duas memórias. Então, no total, você tem cinco possibilidades. Três pré-estabelecidas, track widening e street, e duas que você pode colocar da forma que você pilota e se sente mais confortável e seguro. Vamos trocar um pouquinho isso em miúdos? Se você é um bom piloto, você pode configurar isso aqui do seu jeito. Na potência que você quer, com o torque que você quer, com o estilo de suspensão que você quer, do seu jeito. Agora, se você é um motociclista ainda iniciante, você pode ir mais suave, mais tranquilo, naquele modo mais tranquilo de pilotar. Mas, de qualquer sorte, ela tem tecnologia demais, não é, Alfredo? Tem, tudo visando segurança e o controle total. É uma motocicleta que, nessa geração beira a perfeição, é a super esportiva mais leve hoje, disponível entre todas que nós temos no mercado. E uma prova disso é que ela já disputou duas provas aqui no Brasil, no Superbike, o Campeonato Brasileiro de Superbike, e ganhou as duas provas com o nosso piloto Eric Granado. Ele só não disse uma coisa. Com mais de 20 segundos de vantagem por segundo colocado. Só isso. Agora vocês estão com duas versões. Essa versão aqui, que é a RR, Fireblade, e a versão SP. Exato. A diferenciação está mais na proposta de uso. Em termos de mecânica e 90% de eletrônica, elas são muito semelhantes. São o mesmo motor, o mesmo chassi. Só que a SP, que é de Sport Package, que é um pacote mais esportivo, ela é mais pensada naquela pessoa que não usa a moto no dia a dia, mas gosta de se divertir nos track days e final de semana. Então ela tem um assento monoposto. Esse aqui, por exemplo, da Fireblade, é biposto. Você pode levar garupa no dia a dia. Já a SP pensada em pista, ela é monoposto. E em termos de equipamentos, ela tem o Quick Shifter, que é um dispositivo que vai acoplado à alavanca de câmbio, que faz a troca de marcha imediata, sem o uso da embreagem. Tanto para subir marcha, como para fazer redução. Ela tem tanque de titânio, que traz um pouco menos de peso, bateria de Leon e Ition. E as suspensões são do tipo Hollins, com ajuste eletrônico de velocidade de compressão e mergulho. Ela é semi-ativa. E os freios são da marca Brembo, o maior. performance para o Track Day. Alfredo, eu queria que você encostasse um pouco aqui, nessa parte da moto aqui, para a gente tentar explicar. E aí o Fabinho vai tentar mostrar para a gente, quais são as facilidades que o motociclista tem com relação ao guidom da moto, porque está tudo aqui para ele mexer, não é isso? Sim, está tudo aqui. Ele não precisa descer da moto para fazer nenhum tipo de configuração. Vou acender aqui o painel. Aliás, é uma tela de LCD. Então, aqui, onde vocês estão vendo o P, o T e o EB, é o controle de potência, de tração e freio motor. EB é Engine Brake. Então, você tem esse botão aqui, o Mode, onde você consegue acessar os modos que você quer fazer de interferência. aqui, por exemplo, eu escolho fazer os ajustes. Eu estou como usuário 2 lá, então eu vou escolher, por exemplo, potência 1. É a potência máxima. Eu passo para o torque, eu vou colocar aqui. Eu vou desligar, vamos supor que eu seja um piloto. Então, dos 9 modos que eu tenho, se eu chegar no modo 1 e segurar aqui, ele vai para 0 e ele desliga o controle de tração. E aqui eu coloco o freio motor que mais me interessa, o 3, onde eu tenho menos freio motor, do 2, eu tenho um pouco mais de freio motor e o 1, freio motor máximo. Então, eu criei uma configuração minha. Se você tivesse o freio motor aí no 3, o controle era todo seu? Exatamente. E a ideia de vocês é comercializar quantas motos esse ano? Bom, nacionalmente, é claro que a gente vai recebendo esses lotes gradativamente do Japão. Essa moto é feita no Japão. Chega no Brasil via Manaus? Chega por Manaus, né? Porque ela recebe toda a etiquetação em português, é manual. Ela é homologada aqui para o Brasil. E para o ano de 2018, a gente deve ter aí, entre as duas versões Fireblade SP, umas 300 unidades. E é claro que aqui, por exemplo, em Salvador, na nossa concessionária Dream, da Motopema, já deve estar chegando a unidades disponíveis para o público aqui de Salvador. Então, querido, a hora é essa. Passa na concessionária, pega uma moto dessa. Se você gosta de tecnologia e gosta de duas rodas, a hora é essa, certo? Olha, vai ser uma máquina que não decepciona ninguém. Para você ter uma ideia, nós abrimos pré-venda no salão das duas rodas, 25 unidades comemorativas dos 25 anos. Durante o salão, vendeu tudo. Então, eu acho que essas 300 também vão sair por aí, pelo Brasil afora. Legenda Adriana Zanotto